Então, vamos? Bora! Bora! Olha lá, ela subindo lá, sozinho. Bora! Ai, meu medo era isso. Deixa devagar, devagar, aperta não. Já deixou elas uns 5, 6 dias passando aqui dentro, tudo aberto, em dois lugares. Com sal. Aí ficou espionando ela hoje. Espionando? É, fiquei em cima do ar. Embodocado, é. Detetive, né? Isso aí. Aí, olha que elas foram beber água, levei com a moto e elas bateu aqui dentro. Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tá tudo certo, graças a Deus. Galera, a missão de hoje tá bravíssima, bravíssima. Lembra desse mato assombrado? Olha lá. Hã? Que as vacas loucas não saiam do mato. É! Estamos com um caminhão 1113 em Moriçó. Olha aí. E nós capturamos as vacas assombradas no meio do mato. Deu trabalho, mas pegamos. Agora eu tô indo aqui. Lá em cima. Aquela abardilha que a gente montou no meio do mato. Eu e o cupim gerente conseguimos capturar. As vacas veio correndo. Foi lá no canto do mato. E a hora que foi pular o mato, entrou dentro da gaiola, dentro da arena. Estão fechadas agora. O cupim me ligou. Eu peguei o caminhão, vim correndo pra gente lá enjaular, guardar essas onças. Vamos ver o que vai acontecer? Eu nem sei. E bora comigo nesse vídeo. Porque o bicho vai pegar. Hoje eu preciso capturar essas vacas pra pra alongada, enxertada de boi de rodeio. Bem comigo, vamos lá. Vamos lá. Estão chegando na missão. E olha quem está aí já. O cupim de venezes. Os peão e estagiário, o caspira e as vacas estão fechadas. Parece que deu certo. Vou chegar mais próximo pra observar, o curral tá no meio do mato e a margilha funcionou, hein? Agora é o carregamento, será que a gente vai carregar elas? Vou virar o caminhão e já volto, eu nem sei como é que tá. Família, sinal de positivo, as vacas estão ali fechadas, a armadilha é braba. Os meninos acampou, dormiu no mato pra poder pegar e vamos ver como é que tá aqui agora. Pegou, hein? Rapaz! Pegou mesmo, Cupim? Pegou, Cupim! Pegar, né? Como é que foi? Elas é bruta, mas elas é mais inteligente, né? É isso aí, como é que foi? Conta pra turma aqui. Ah, nós deixou elas... Aqui você já tinha filmado, né? Nós deixou elas uns 5, 6 dias tá passando aqui dentro, tudo aberto, em dois lugares, com sal. Aí, nós ficou espionando ela hoje. Espionando? É, fiquei em cima de uma árvore. Embodocado, é? É, eu tive, né? Isso aí. Aí, olha que elas foram beber água, né? Veio com a moto e elas bateu aqui dentro. E aí, bateu e quis pular fora? Rapaz, mais ou menos. Assim, essa primeira aqui, ó, a gente que ela bateu lá, ela já veio querendo sair. Aí eu cheguei primeiro. Você entrou na frente dela? Ah, eu entrei, né? Agora é isso aí, morro com ela aí. É. Tá periga. Olha só, Cafubira. E aí, galera? Já participou de uma missão dessa ou não? Fui. É? Cafubira ajudou bastante, Kufinho? Ajudou, o Cafu, vixe. Ele tá bom pra gente. Cafubira aí tem as meninas pedindo o Instagram dele aí pra mim passar. Passa ou não passa? Ah, ele tá sorteiro, né, Cafu? Ah lá, nem sei, né? Ele nem sabe se responde ou não. Você vai passar lá, de novinha? Passa aí, Jefferson. Roseta. Só meninas, hein, galera? Meninos não, né, Cafu? Não, homem não. Pelo amor de Deus, hein, galera? Vai convidar as coisas, não, ó. As onças tá aqui. Elas brabam. Cadê as vivê? Tá aí também? Tá. Nossa. Elas são onças. Alongou e tá pegando. As armadilhas funcionam, hein, galera? Olha só. A gente vai capturar e colocar ela pra dentro agora. Vem comigo. Pera aí que eu vou pegar o celular pra me bater uma foto aqui. Eu preciso registrar essa imagem. Família, você não sabe o tanto que deu trabalho eu pegar essas novilhas, viu? Essas vacas, né? Essas vacas tava alongada e me deu um trabalho, me deu um prejuízo. Mas tá pega. Cafu, tem que tomar cuidado de voitar essa porteira aí, senão ela machuca nós aí. Ó, agora muito cuidado que ela pula pra fora, hein, gente? Você acha que não, Cupim? É. Você enfia de boi de rodeia aí já? Aí, ó. Aqui do praga ali, ó. Praga de sobra. Boi de rodeia, né? E aí, ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto